Música Música Hoje o Em Família com Paula Guimarães É direto de Belo Horizonte, Minas Gerais E eu começo o programa com a frase do Monsenhor Jonas Habib Gente, é preciso abrir os olhos para o nosso chamado Afim de que a nossa missão seja feita com triunfo Eu hoje entrevisto o meu amigo Eros Biondini Obrigado a Eros pela oportunidade de falar com você Alegria é minha, fomos, tá? Que Deus! Olha, o Eros, gente, ele é médico veterinário, cantor, pregador Já foi deputado estadual por Minas Gerais E em 2011 ele tomou posse em Brasília como deputado federal Ele é fundador da comunidade Mundo Novo Aliás, nós estamos aqui nos bastidores do Mundo Novo E ele é casado com a Adriane Pai do Maurinho e da Chiara E hoje no Em Família a gente recebe ele com muito carinho Ele tem uma história muito bacana com a Canção Nova Era só te conhece da época da banda Nova Aliança, né? Em muitos tempos já se passou, né? 25 anos que eu estou completando esse ano de missão E no segundo ano, acho, depois dessa inexperiência com Deus Ou seja, 23 anos atrás Conheço já com Nelson Correia E ele me colocou pra Canção Nova Me apresentou pro Monsenhor Jonas Realmente, a partir dali, nós nos conhecemos E caminhamos juntos nessa mesma missão, né? Você nasceu aqui em BH Nasceu em Galácia, gente Sua família é muito irmão, que é? Nós somos três, né? Eu sou do meio Tem a Jussara, que é a mais velha E o Jussinho, que é o casco A gente conversando sobre família O que você lembra de família, assim? Que você recorda que é bacana dessa infância? Então, como nós somos só três irmãos, né? Nós morávamos no bairro, assim, mais simples, em Belo Horizonte Nós íamos sempre pra escola apertadinho no carro do meu pai Meu pai trabalhava na UFMG E nós estudávamos lá no Colégio de Saúde do Pedagógico E quando acabava a aula, os pais todos buscavam os meninos E o nome do meu pai, como ele era também veterinário E muitas vezes não tinha uma hora, não era? Nós ficávamos ali esperando mais tempo E nos restavam, às vezes, passavam a hora do almoço E não tínhamos buscado, mas nós tínhamos a merenda E eu lembro de eu, Jussara e Jussara sentados nesse cadarinho Esperando o meu pai E a gente tínhamos a merenda do Mirabel E muitas coisas É, uma das coisas bonitas que eu tenho da minha infância É esse carinho dos meus pais comigo Que hoje nós buscamos passar também para os nossos filhos esse zelo, né? Esse carinho Carinho não falta, né? Você é casado com a Adriana, hein? Com a Adriana Dezenove anos de casado, Jussara? Dezenove anos, dia 16 de agosto Que coisa boa, né? Foi em 1996, 1996, vocês casaram E tem o Maurinho e a Chiara, né? O Maurinho e a Chiara O Maurinho tem 17 anos hoje, já Cosa de garfo de bola Já se formou no terceiro ano Do ensino médio E foi lá para Itália Para realizar o sonho dele Olha, a gente reta e torce muito para o Maurinho, né? E a Chiara, né? Treze anos Uma linda linda E, assim, de caminhada, de Deus Que todo dia de missão do Mundo Novo ela está presente Eu fico encantada que ela corre atrás dos pais, né? Corre outra coisa, né? Quando tem acampamento da Canção Nova Às vezes, nem tanto programado para ir E ela faz realmente questão E fica no nosso pé Ou para nós iremos juntos Ou para mandá-la Para ficar lá na casa de Nelsinho Ou com você Ou com a minha casa E você viaja o Brasil inteiro Realizando shows E tem a sua agenda parlamentar É super complicado Como é que você consegue conciliar essa vida Com a vida de pai, né? Então, Paulo, assim Primeiro que eu realmente Quando eu fiz essa experiência com Deus lá atrás Foi muito séria e muito verdadeira Então eu considerei a partir da minha conjuntura de vida Como um trabalho missionário Estou casado com uma pessoa maravilhosa Da Adriana Que realmente é a minha Do meu coração Me apoia Segura todas as contas Quando eu estou fora É pai e mãe tantas vezes Então todas essas facetas da minha vida A carreira missionária A carreira política É... Trabalho profissional E tantas outras coisas Viagens e tudo Com um grande mundo novo, né? Que a gente está ouvindo os bastidores Então eu encaro como pilares da mesma missão O meu socorro virá Do Senhor Que criou O céu e a terra Comigo assim Não dormirá Quem me guardar Ele é o guarda de Israel Não dormirá Quem me guardar Ele é o guarda de Israel E como eu tenho a convicção De que apesar da minha vida ser muito intensa E isso me faz muitas vezes estar ausente Mas como eu tenho a convicção De que é o plano de Deus É o projeto de Deus Eu tenho a tranquilidade Quando eu volto pra casa Os meus filhos estão cuidados Os meus filhos estão felizes Os meus filhos estão resolvidos No sentido de não estarem É... Nem revoltados por causa da minha ausência Nem estarem chateados Mas também Nos poucos momentos Vamos dizer assim Que eu tenho É... Para estar com eles Eu quero ser mil por cento intenso Então assim Eu não tenho muito Aquilo de Ah, eu já cheguei da missão Eu vou ficar um dia descansando Graças a Deus Deus me deu uma disposição Que eu emendo uma coisa na outra E não tenho E não tenho essa necessidade Cheguei no domingo De lá de... Vou descansar É... Da ilha de Marajó Como foi o dia Eu viajava de barco E chego Não, eu chego e já saio Pra comer minha pizza Com meus meninos Já saio O que você gosta de fazer com eles Quando você tá com eles? Nós saímos muito pra comer pizza Ah, bom... E algumas vezes pra ir no cinema Outras vezes pra ir em algum restaurante Na casa dos avós Ou ficar na nossa casa mesmo Curtindo, convencendo Assistindo o futebol Se tem uma ideia São cinco horas de diferença Aqui na Itália E o Maurinho Doido pra assistir os jogos do Atlético Fazia a minha filha Chiara Ficar na frente da televisão Com o telefone Assim... Transmitindo pra ele Pra ele assistir lá O jogo ao vivo Na Itália O jogo do Atlético Mineiro Imagina Então assim Existe realmente uma interação Bonita Saudade demais Quando eu tô fora Que é o missionário Que não tem saudade Que é o pai Que morre de saudade E o pai não se preocupa Quando os filhos estão doentes E você tá em missão Que não é fácil Mas é que você tá com esse coração Em Deus Fazendo a missão acontecer Na certeza que o senhor Também ajuda Né? É a mesma coisa que acontece Com a gente Que é da Canção Loga, né? Tem essa segurança E essa serenidade Que Deus tá cuidando de nós Ele tem que dar todas as provas Se não fosse tão sincera A nossa caminhada Talvez não ficasse As coisas equilibradas Não ficassem harmonizadas Mas Deus Ele cuida verdadeiramente E quanto mais Como o Papa Francisco falou A ação A obra A caridade A misericórdia A missão Provavelmente dita Não precisa de tanta De confopular demais Ou de tantas palavras É Tem que ir e fazer E quando a gente vai e faz Realmente Deus faz uma obra E assim é que eu percebo Na minha família Deus quer Sempre vir ao nosso encontro E Quanto mais atentos Nós estamos A palavra do senhor Mais nós somos Saciados Direcionados A palavra de Deus Ela é viva E eficaz Ela é capaz De realizar Aquilo que ela propõe Por isso Feliz Do homem Da mulher Feliz de nós Que podemos Ter nas nossas mãos A palavra de Deus Diariamente E muitas respostas Que nós buscamos Para a nossa vida Muitas respostas Que precisamos Encontrar No nosso dia a dia Estão Na palavra de Deus E se nós Tivéssemos mais Intimidade com a palavra De Deus Se nós buscássemos Mais a palavra De Deus Com certeza Muitas dúvidas Que ainda persistem Na nossa vida Muitas inseguranças Muitos medos Do que nós vamos Enfrentar No nosso futuro Seriam desfeitos Por quê? Porque a Bíblia É a boca de Deus É a palavra de Deus É a forma de Deus Se comunicar Conosco No momento No finalzinho Do programa A gente fala assim Na minha casa É assim O que na casa Do Eros Não pode faltar? Pensa aí É você Adriana O Mourinho A Chiara Na minha casa Como é que é Na casa Do Eros Há duas coisas Que eu faço questão Que na minha casa Aconteça Primeiro É oração juntos Que nós tenhamos Algum momento Que nós estejamos juntos Em oração A outra coisa Que não pode faltar É o perdão Ou seja Nas nossas diferenças normais E as vezes Um filho É Briga com o outro Isso é coisa mais normal Do mundo Mas na minha casa É assim Nós reconciliamos sempre Não aceitamos Que o Padre Briga com o outro E nós sempre resolvemos Os problemas Para vivermos Em paz 365 dias Do ano É Pois olha Nós temos acompanhado Você no convite O que é A maior parte Da sua missão A sua atuação Principalmente Em defesa da vida E da família O que é essa Dessa experiência É a assim Então Quando o Davi Foi levar Comida Para os seus irmãos Na guerra Ele era apenas Um cantor Ele era um menino De Deus Na paz Que era o segundo Coração de Deus Estava lá cuidando Dos seus ovelhas Fazendo os seus salvos Tocando a sua arpa E o pai dele Pediu que ele fosse Para o campo de guerra Visitar Levar a comida Para os seus irmãos Ele obedeceu Quando chegou lá Tinha os filisteus Tinha o Curias Afrontando o seu povo E os seus irmãos Todos os outros Estavam comandados Davi ficou indignado E mesmo sem Ser uma pessoa De tradição política Davi se ofereceu Para lutar E ganhou pela batalha Essa é a palavra Que me inspira na política Eu não sou de tradição política Não era filiado a partida Até que Deus me chamou Para realizar A civilização do amor Que eu tanto cantei O mundo novo Que eu tanto sonhei E realizar concretamente Dando a minha contribuição Hoje eu posso dizer Paula Que apesar do momento crítico Que vivemos Apesar de tantas dificuldades E dessa missão tão árdua Realmente eu tenho convicção Que se existe um lugar Necessitado E um lugar favorável Para que homens de Deus Mulheres de Deus Estejam semeando A semente da vida A cultura da paz A cultura do bem É na política Porque o Papa mesmo falou O Papa Francisco As coisas não estão boas É porque Nós não estivemos lá Então vamos estar lá E hoje eu vejo Que o nosso trabalho Em defesa da vida Contra o aborto Contra as drogas Em defesa da família Está subindo efeito Por causa do trabalho De pessoas cristãs Que estão lá Eu na minha limitação Tento dar essa minha contribuição E tento realmente Me dedicar sem cessar Para que a gente contribua Para um país melhor Que ao final É o reino de Deus Aqui na terra É verdade Erros, muito obrigado Pela sua Do momentinho Que a gente estava aqui Nos bastidores do mundo novo Sem parar Mas muito obrigado Pelo carinho Que Deus abençoe a sua missão Amém Abençoe você também Deixa um recado Para o pessoal Que sempre fica ligadinho E quer saber sobre família Dá para ser um missionário Nos dias de hoje E não desistir da família Claro que dá Aliás A nossa missão É levar essa mensagem De que a base da sociedade É a família E quando a família vai bem As coisas vão bem Se as coisas não estão indo tão bem Nós precisamos reforçar Vamos investir na família Porque aí tudo vai melhorar Hoje o In Família Esteve com Erros Viondini Direto do Mundo Novo Em Belo Horizonte Até o próximo programa Curta aí Compartilha Vamos salvar as famílias Né gente Um beijo Ele guarda a minha vida Na chegada e na partida Quem me guarda agora e sempre É quem? É o guarda de Israel Proclama isso Vem nas palmas também O Senhor É meu guarda e meu abrigo Com Ele em meu pé Não vacila Não vacila Não vacila Não vacila Pega Todo mundo É o guarda e meu pé E num É o guarda e meu É o guarda Então vai embora Legenda Adriana Zanotto